Música Checar várias vezes se a porta está trancada, não pisar em linhas, lavar as mãos a todo momento. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, pode se manifestar de várias formas, mas independente do tipo de ritual, por trás dele sempre existe um intenso sofrimento causado por pensamentos que invadem a mente e roubam a paz de quem convive com esse problema. Olha, e é possível afirmar, viu, que até 2% da população vai sofrer com o toque em algum momento da vida. Mas como se livrar desses pensamentos obsessivos e se libertar dos rituais? Hoje você vai ver que o primeiro passo é não ter vergonha de buscar ajuda. Nós vamos falar da linha terapêutica que traz resultados mais rápidos e conversar sobre o apoio dos familiares. Como será que eles podem auxiliar no tratamento de quem sofre com o toque, hein? Vem com a gente, que o Ligado em Saúde está só começando. Olá, eu sou o Marco Aurélio Mendes, psicólogo, psicoterapeuta. Eu sou membro da diretoria da Associação de Terapias Cognitivas do Rio de Janeiro e diretor do Instituto Brasileiro de Terapia Focada nas Emoções e Psicoterapias Integrativas. Tudo bem, Marco Aurélio? Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos começar, Marco Aurélio, entendendo o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo, além, claro, de todo o sofrimento que ele traz para essa pessoa que convive com os sintomas. Ok. Olha, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno mental, né? Muito caracterizado pela presença de obsessões ou pensamentos obsessivos e compulsões. Então, vamos lá. Olha, obsessões seriam pensamentos obsessivos, involuntários, que a pessoa, assim, não controla, são bastante invasivos. Eles acabam trazendo muito desconforto, bastante ansiedade, assim, muito sofrimento. E as compulsões são comportamentos, né? De certa forma, ritualizados, que a pessoa acaba adotando para tentar neutralizar o sofrimento provocado pelas obsessões. Então, só para ficar mais claro para o público que está nos ouvindo, vamos pensar, assim, num caso bem prático, né? Uma pessoa que tem um pensamento obsessivo de que a mão está contaminada e aí ela vai pegar uma doença gravíssima por causa daquela contaminação, né? O que ela acaba fazendo? Aquele pensamento vai trazer muita ansiedade e aí ela pode executar um comportamento, como, por exemplo, lavar as mãos, né? E não é lavar as mãos simplesmente, é lavar as mãos de uma forma determinada, às vezes usando álcool ou produtos abrasivos, que vai fazer com que aquele pensamento obsessivo diminua a ansiedade. Então, é como se o pensamento obsessivo aumentasse a ansiedade e aí a compulsão ou o comportamento compulsivo diminuísse a ansiedade. E aí acaba que fica meio que reforça, né? E aí a pessoa vai tender a fazer aquilo novamente e acaba gastando muito tempo do dia, porque, como eu falei, os pensamentos são meio que incontroláveis e repetitivos. Então, quando ela se dá conta, ela está passando horas do seu dia com aqueles comportamentos compulsivos e isso gera muito sofrimento. A gente tem também tiques, tem manias... Sim. E tem a própria superstição. O brasileiro, por exemplo, é um povo que tem muita superstição. Então, como que a gente diferencia isso do toque? Ok, boa pergunta. Olha, então vamos começar, você falou de tiques inicialmente, né? Então, os tiques geralmente são, assim, por exemplo, repetições motoras, né? Como, por exemplo, piscar o olho toda hora, às vezes são mais complexos, como se retorcer ao andar e coisas do tipo, né? Tem tiques mais simples e mais complexos e a gente tem também tiques vocais, como coçar a garganta repetidamente ou falar determinada coisa em voz alta. Mas o que acontece é que nem sempre, quer dizer, praticamente nunca, né? Os tiques estão relacionados a neutralizar pensamentos obsessivos, entende? É mais, assim, uma descarga motora determinada. Existe até uma síndrome chamada síndrome de Tourette, que ela se caracteriza pela presença de tiques motores e vocais. O que acontece é que muitas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo também têm síndrome de Tourette, né? Também têm tiques, mas não é necessariamente a mesma coisa. Essa característica de você ter compulsões para, de alguma forma, neutralizar a ansiedade provocada pelas obsessões é bem característica do toque. Isso que é típico, né? É bem típico. Isso que vai caracterizar, de fato, esse transtorno. Perfeito, perfeitamente. Aí você depois falou em superstições e manias, né? Bom, mania é algo que caracteriza realmente o indivíduo. Não necessariamente uma mania traz um sofrimento. Então, por exemplo, algo muito característico que faz parte da personalidade da pessoa. Então, não necessariamente uma mania gera um sofrimento. E para a pessoa ter toque, ela tem que, de alguma forma, sofrer com aquilo, com essa conjunção entre obsessões e compulsões. E as superstições, o que acontece é que eles são algo, assim, que é validado culturalmente. Impressionante. É verdade. Mas eu acho que, assim, manias e superstições, elas também podem evoluir para algo que pode vir a ser toque. E esse diagnóstico é psiquiátrico, Marco? Olha, o que acontece? Hoje em dia, psicólogos e psiquiatras trabalham muito em conjunto, né? Mas eu creio ser muito prudente, mesmo quando você recebe uma pessoa no consultório, você é psicólogo, né? Que tem toda aquela caracterização do toque, que está na cara, que tem alguma coisa ali acontecendo, você mandar para que a pessoa faça uma avaliação médica e psiquiátrica. Porque, veja, a gente tem, por exemplo, na literatura, casos de pessoas que passam a desenvolver sintomas obsessivos-compulsivos logo depois de terem um acidente vascular cerebral. Ou então você tem também, por exemplo, doenças autoimunes, como febre reumática, também já foi associada a toque. Olha! Então eu acho sempre adequado, né? Você ter essa ligação conjunta entre a avaliação do psicólogo e do psiquiatra. É, esse olhar do médico pode ajudar nesse sentido, né? Isso. Quando há interface com esses problemas, com essas doenças. Vamos dar uma olhadinha, a gente separou aqui, de acordo com as suas orientações, alguns dos subtipos, gente, de toque. Quer dizer, as formas como ele pode, algumas formas como ele pode se manifestar, a gente vai colocar aqui na nossa tela. A gente tem ali um tipo que tem a ver com essa história da contaminação, da limpeza, que o Marco já falou, né? Um pouco do lavar as mãos, achando que vai pegar alguma doença muito grave, algo desse tipo. Tem também pensamentos relacionados a verificações e dúvidas. Tem também pensamentos repugnantes, e eu queria que depois você até explicasse um pouquinho pra gente. E também tem rituais ligados à simetria e ordem. Contaminação e limpeza, a gente já falou um pouquinho. Dúvidas e verificações, o que seria? Dá um exemplo de cada, só pra ficar claro pra gente. Claro, claro. Olha, eu tive um paciente, um tempo atrás, que o que acontecia com ele? Ele tinha o pensamento de que ele ia deixar a casa aberta, né? E que ia entrar algum assaltante, podia fazer algo mal à família. Aquilo era algo que não saía da cabeça dele, né? Pensamento recorrente, né? É, recorrente. Então, o que ele acabava fazendo? Verificando todas as janelas da casa, verificando também se a porta estava fechada. E acabava gastando muito tempo, porque verificava tudo e depois instalava-se aquela dúvida, né? Aí ele ia de novo. Então, o que a gente pode até aqui, pra que as pessoas entendam melhor, assim, falar que o TOC é tipo algo muito relacionado, é o transtorno da dúvida. E quando a gente fala de pensamentos repugnantes, que tipo de pensamento é esse? Olha, muito variável. Você pode ter pensamentos repugnantes, por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, né? Pode ter pensamentos repugnantes até com figuras religiosas, né? Como se você rejeitasse, assim, Deus ou algo do tipo, né? Você pode ter pensamentos relacionados a fazer mal a alguma pessoa, né? De repente, aquilo que você mais rejeita, vem como um pensamento pra te agredir de alguma maneira, né? Perfeitamente. Por isso que traz muita ansiedade. Então, na verdade, esse é o pensamento, mas o ritual ou o gesto que ele vai fazer pra descarregar esse pensamento, pra aliviar essa ansiedade gerada por esse pensamento, pode ser variado. Pode ser variado. Certo. E aí também podem ter evitações, né? Imagina, você é uma pessoa que tem um pensamento obsessivo de que, ah, eu posso fazer mal ao meu filho, e aí a pessoa vai, coloca, assim, as facas escondidas em determinados lugares de difícil acesso. Então, tem uma evitação também, um rearranjo. Tá relacionado ao pensamento. Bastante relacionado. Tem pensamentos sexuais também, né? Também, também, que causa muito sofrimento à pessoa. Se você começa a querer não pensar sobre aquilo, a exercer uma vigília sobre os seus pensamentos, pra não pensar ou evitá-los, aí o que vai acontecer? Você acaba trazendo aquele conteúdo pra tua esfera mental. É, o pensamento que domina a sua vida. Isso. Aí começa a espiral, né? Do toque, né? O círculo da ansiedade. Aí é muito difícil isso aí. Tudo em torno disso. Pra gente fechar, simetria e ordem tem a ver com essa organização do espaço? Sim, é. As pessoas, assim, muito organizadas, né? E tem aquele pensamento obsessivo do tipo, olha, bom, se eu não organizar, por exemplo, a minha casa, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir fazer tal coisa, né? E também tem a questão da simetria, que é, por exemplo, você toca com uma determinada parte do seu corpo, aí tem que tocar com outro lado. E o que acontece que é interessante frisar é que as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, elas sabem que isso é totalmente irracional. Mas o que acontece é que o pensamento fica vindo, vindo, repetindo, trazendo sofrimento e ela acaba fazendo pra, de alguma forma, tentar se livrar daquilo. É, eu acho que o mais contraditório nessa história, né, Marco, é que na tentativa de controlar uma realidade, ela começa com esse ritual que, na verdade, é o que vai controlá-la, né, o que vai controlar a vida dela. Pois é, você colocou muito bem, exatamente. Então, é muito, é muito sofrido mesmo passar por isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai assistir a um depoimento de uma pessoa que conseguiu retomar a própria vida depois que buscou tratamento. E aqui no estúdio, o Marco Aurélio vai falar da linha terapêutica mais indicada para tratar o problema. Nós voltamos bem rapidinho. Fique ligado na nossa dica de site astoc.org.br, tfebrasil.com.br e atc-rio.org.br. Acesse e tenha mais informações sobre o transtorno obsessivo compulsivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, é o assunto do Ligado em Saúde de hoje. E o psicólogo Marco Aurélio Mendes é quem está aqui comigo, explicando tudo sobre esse tema, né? A gente entendeu, Marco, como isso rouba o tempo e desestrutura a vida de quem sofre com os sintomas, né? Como esses pensamentos, ditos pensamentos mágicos, por mais absurdos que pareçam, eles invadem a mente, controlam essa pessoa, geram um nível de ansiedade e levam aos rituais, né? Numa tentativa aí dessa pessoa controlar esses pensamentos, evitar que algo aconteça. Quer dizer, é muito importante a gente estar falando isso para que as pessoas que estejam em casa estejam atentas, né? Aí a esses sintomas e busquem ajuda. Uma coisa que a gente não falou, existem perfis de pessoas mais vulneráveis que de alguma forma possam desenvolver isso com mais frequência. Ou então, tem comorbidades aí, tem outros transtornos que de alguma forma também contribuem para o aparecimento do toque. Isso sem falar naqueles que você já falou, né? Naquelas doenças, mas estou falando de transtornos psiquiátricos mesmo, mentais. Bom, olha, perfil. A gente sabe que qualquer pessoa pode ter toque, mas realmente assim existe... A gente pode falar num perfil, né? A primeira coisa a pontuar é que a genética é importante, né? Se você tem um familiar de primeiro grau que tem transtorno obsessivo compulsivo, você tem uma maior probabilidade de desenvolver também transtorno obsessivo compulsivo. Tem um detalhe importante, que se esse familiar tem um toque de início precoce, ou seja, na infância e adolescência, essa probabilidade de você, se ele é teu parente de primeiro grau próximo, ter toque é ainda maior, né? Em relação às características, assim, mais psicológicas, o que a gente percebe é um perfil de pessoas, assim, muito controladoras, tá? Tem uma dificuldade enorme em lidar com a incerteza, né? São pessoas, assim, bastante também perfeccionistas, famílias muito rígidas, às vezes também excessivamente religiosas. E tem, que eu acho que é muito característico, né? Que eu até já falei anteriormente, mas acho que esse é um ponto tão importante, que acho que vale a pena ressaltar, que é como você se relaciona com o pensamento, né? O pensamento, ele não define quem você é. E se a pessoa tem essa crença, assim, muito rígida, de que ela só pode ter pensamentos puros, ou que se ela pensou, ou se ela pensou é porque ela deseja... Aí é que é a grande armadilha, né? Isso, perfeitamente. E ela vai se tornar vítima desse pensamento, né? Isso. Na tentativa de proibí-lo, né? Exatamente. E as comorbidades, assim, bastante comuns do toque, é a depressão, porque a pessoa realmente... As emoções, né? Do toque, assim, muito medo e ansiedade, muita tristeza e vergonha. E aí, claro, com esse conjunto, a depressão é algo muito presente. O isolamento social também, especialmente... Transtorno de ansiedade também. Também, também. O toque, inclusive, já foi considerado um transtorno de ansiedade pelo Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Agora, teve uma modificação, mas, assim, especialmente na adolescência, né? Em infância, quando acontece de ter toque, a criança se sente muito isolada, se acha esquisita, a vergonha é muito forte. E acaba prejudicando ainda mais, né? E é fundamental, né? Que essa pessoa, seja na infância, adolescência, fase adulta, que ela tenha ajuda, que ela busque ajuda e que ela busque tratamento. A gente conversou com uma pessoa, a Marco A, Vanessa, de 49 anos. Ela sofria de depressão desde os 8 anos de idade e, na vida adulta, foi diagnosticada com toque. Mas ela conseguiu buscar tratamento. E vamos ver, então. Vamos ouvir a história dela. Vamos lá. Eu descobri o toque em 2015. A minha psiquiatra me diagnosticou. Eu estava muito mal. Atrapalha na hora de sair de casa, que você, ao invés de fechar a porta, sair embora, eu olhava para ver se o ventilador estava parado. Tinha a sensação de que eu ia causar um acidente se eu fizesse a coisa errada, que era atravessar o sinal fora da faixa com o sinal aberto para carro, quando não vinha carro nenhum. Então, tinha isso e outras coisas. Eu checava demais as coisas no trabalho. Então, a gente tem prazo. Trabalhamos com advogados. Eles têm prazo. Então, eu checava demais documentos, informações que eu inseria nos sistemas. De checagem excessiva, tá? De preencher um documento com o número de uma OAB de um advogado, que eu sei de cor, e eu ficava olhando para aquilo diversas vezes, para eu ver se eu tinha botado o número certo da OAB dele, entendeu? A Alessandra, que é sua irmã, que está aqui com a gente aqui nessa entrevista. Alessandra, como é que você percebeu esse problema e como é que você atuou para ajudar a Vanessa? No rosto, a gente vê, né? No semblante. Ela estava sempre com o rosto, a testa franzida e tristeza estampada no rosto. Então, assim, eu não conseguia tirar aquela tristeza, por mais que eu falasse coisas legais para ela e tentasse levantar o astral dela. Não adiantava. O que a gente precisa fazer é dar muito amor, dar muito carinho e ter muita paciência. E aí, Vanessa, depois que você descobriu o problema, começou a se tratar, né? Buscou tratamento. O que mudou na sua vida hoje? Então, agora o pensamento vem, ainda acontece, mas o sentimento já é outro, não é de tanta angústia e o comportamento já não é compulsivo de ritual, de ir lá e ter que fazer aquilo para não acontecer nada. E aí já dá um alívio. Dá um alívio muito grande, porque eu vou embora, ah, não, eu tenho certeza absoluta que eu fechei a porta, acabou, não vai acontecer nada, o ventilador está desligado, já tranquei. E tem vezes que eu ando na rua e não penso em absolutamente nada e atravesso a rua fora da faixa e, entendeu, não estou nem aí, quando eu chego em casa estou pensando em outra coisa. e eu, caramba, deixei minha filha na escola e vim até aqui, nem prestei atenção em rua, em coisa alguma. E aí é o enfrentamento que te leva a isso, é um dos exercícios da TCC. É você não olha para trás, entendeu? E ela fazia um pouco disso comigo, porque ela dizia, eu falava, mas eu não consigo, tira isso do seu vocabulário, não existe ou não consigo, não existe, você consegue, ela é assim, durona. E ela tem vontade de se maquiar, tem vontade de se arrumar mais, porque até isso interferiu, influenciou, porque ela estava tomada com uma tristeza que não dava vontade de fazer muita coisa, né? E a gente tem que lembrar de uma coisa que eu aprendi no Rio Stock com a minha psicóloga, assim, eu não sou o toque, eu agora vou na reunião de toque, eu chego a ajudar pessoas que estão lá, elas dizem para mim, nossa, Vanessa, sua contribuição foi importantíssima. E, Vanessa, daqui para frente, qual a sua expectativa com o tratamento? O que você espera? Eu tenho a espera de ficar sintomática, simplesmente não, não, assim, o toque não tem cura, você tem a vida inteira, né? E, muito provavelmente, eu vou ter que tomar medicação também a vida inteira, eu tomava cinco, hoje em dia eu tomo três, eu estou caminhando para tomar duas, vamos ver, quem sabe eu fico com uma. E a Alessandra, junto nesse caminho aí, ajudando a rimana. Doida para isso acontecer ontem. ver alguém que está no caminho aí dessa melhora, ela citou uma sigla TCC, queria só esclarecer que a terapia cognitivo-comportamental, que é a taulinha, que eu citei ali quando a gente finalizou o bloco anterior, essa linha terapêutica, que você disse para a gente, que é a mais indicada, né? Para atuar aí contra o toque, a que traz resultados mais rápidos, seria isso? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, todas as linhas de psicoterapia acabam de alguma forma ajudando as pessoas, né? Porque é um espaço que elas têm para compartilhar seu sofrimento e tudo mais. mas a TCC, ela desenvolveu técnicas específicas, né? Para lidar com o transtorno obsessivo-compulsivo e quando você faz uma revisão da literatura, você vê claramente que é a terapia com mais evidência de eficácia para ajudar a diminuir os sintomas, né? E às vezes até mesmo ter uma, ela falou o termo assintomática, Que é ter uma remissão completa dos sintomas, né? Porque ela atua basicamente de duas formas. A primeira é tentando, indo mais direto, assim, a questão do sintoma, tentando desfazer essa relação entre a ansiedade do pensamento obsessivo e a resposta compulsiva. Então, uma coisa que é comum a gente fazer, isso a gente chama de terapia de exposição e prevenção de respostas. Ela falou enfrentamento. Expor é, de certa forma, enfrentar. Então, o que você acaba fazendo é expor a pessoa, aquelas situações onde ela tem pensamentos obsessivos ou até os próprios pensamentos obsessivos mesmo, pode até gravar um áudio com aqueles pensamentos obsessivos e você ajuda ela a não executar a resposta compulsiva. O que é que vai acontecer? Ela vai ser exposta à ansiedade, vai ser ensinada a não executar aqueles comportamentos compulsivos, vai desenvolver uma boa relação terapêutica, vai aprender a manejar a ansiedade de algumas formas e aí ela vai começar a desassociar e vai poder lidar com esse pensamento de outra forma. Esse é a terapia. Bem como ela descreveu. Bem como ela descreveu. E muitas vezes o medicamento é necessário? Ela, no caso, toma medicamento. Sim. É comum? Bastante comum. A gente, na literatura, você observa que a terapia cognitivo-comportamental, em vários estudos, ela é até mais eficaz que a medicação isoladamente. Mas, realmente, o que a gente vê muito, porque as pessoas estão com muito sofrimento, com muita ansiedade e, às vezes, a depressão também, então, o que acaba é que você vê uma atuação conjunta, tanto do psiquiatra como do psicólogo. Agora, Marcela, só queria, para dar um fechamento, que eu falei das duas formas que a terapia cognitivo-comportamental atua. Uma seria pela terapia, disposição e prevenção de respostas, que é aquela técnica que eu falei de você tentar desassociar os pensamentos das compulsões. E a outra é ajudando a pessoa a reformular essas crenças que ela tem sobre o pensamento. A Vanessa, né? Isso. Ela falou ali, eu não sou o toque. Então, o pensamento não define quem ela é. A terapia cognitivo-comportamental, ela foca bastante na psicoeducação, né? Eu entendo que todas as psicoterapias deveriam focar na psicoeducação, porque, às vezes, você chega, você recebe uma pessoa achando que ela está maluca e aí você explica, olha, isso é transtorno obsessivo-compulsivo, tem um tratamento, tem 2% da população, tem esse quadro, então, assim, tem uma expectativa de melhora, vamos lá, vamos dar as mãos, vamos fazer. Isso já ajuda demais a pessoa. A família também, né? Porque acha... Pois é, como é que a família... Porque deve ser difícil para o familiar, né? Será que eu me rendo também a esses rituais? Quer dizer, deixa ele fazer e até ajudo de alguma forma. Será que eu critico? Será que eu proíbo? Onde é que está aí o ponto para o familiar auxiliar no tratamento também? Família é muito importante, porque o que acaba acontecendo é que a família se adapta ao transtorno da pessoa e isso nem sempre é bom. Veja, tem famílias que você vê uma pessoa com toque, que ela domina, por exemplo, um banheiro, só ela pode usar. E a família permite isso de alguma forma? Permite, porque ela acaba vendo o sofrimento da pessoa e aí, na tentativa de aliviar o sofrimento, ela acaba, de alguma maneira, reforçando o sintoma. Então, o que acontece muito dentro da terapia cognitivo-comportamental é a gente chamar também a família para dentro do consultório, né? Para explicar sobre o quadro, para mostrar como ela deve agir. Muitas vezes o terapeuta cognitivo-comportamental vai até a casa da pessoa ou manda um co-terapeuta para ajudar nessas técnicas, assim, de uma forma mais pragmática. Veja, eu já fui na casa de um paciente uma vez, que era uma casa e tinha um quintal, e quando eu cheguei tinha, assim, mais ou menos umas 50 toalhas no varal, porque ele, a cada momento que ele ia no banheiro para lavar as mãos ou tomar banho, fazer qualquer coisa, ele tinha que usar uma nova toalha. E a família estava adaptada a isso. Tinha alguém ali, de alguma forma, facilitando... Isso. ...que isso acontecesse, né? E a escola também é bastante importante, especialmente no caso das crianças e adolescentes com toque, porque também tem crianças e adolescentes com toque, apesar da idade média do diagnóstico ser por volta dos 19 anos, né? Você tem também crianças e adolescentes com toque. Então, os professores, muitas vezes, percebem que tem alguma coisa errada. Aquela criança com a mesa toda super arrumada. Com simetria, né? É, simetria. Então, bem, às vezes. Isso. Também tem crianças que passam a ter o caderno todo borrado, porque a letra não saiu da forma correta. Um perfeccionismo excessivo. Isso. Tem que ser sinalizado para a família, né, Márcio? Com certeza. Demoram demais no banheiro. Então, isso tudo são sinais muito importantes. Olha, muito obrigada, viu, por trazer para a gente essas explicações, esse alerta, né, da importância de se intervir o quanto antes, de buscar ajuda, buscar tratamento, de não ter vergonha, né, de expor para um profissional que pensamento é esse, como é que a sua rotina é afetada por isso, porque é o que vai libertar, né? O que vai trazer a liberdade e a retomada da própria vida, né, Marco? Eu que agradeço. Muito obrigado. É sempre importante ter esse espaço para falar do assunto, para as pessoas procurarem ajuda. Até uma próxima, viu? Obrigado. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Mas no nosso site você pode rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado a arroba canalsaude.feucruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Você também pode falar com a gente pela página do programa no Facebook. Vai lá e curte. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri